Boa tarde, pessoal. Vamos iniciando mais um seminário online da Divisão de Astrofísica do INPE. Conosco hoje aqui presente, é um prazer receber o professor Victor Rivelles. Eu vou apresentar o professor aqui rapidamente. O Victor, ele possui graduação em Física pela USP em 1974, doutorado em Matemática Aplicada pela King's College Londres, trabalhou como pós-doc no CERN e no MIT. Atualmente é professor titular do Instituto de Física da USP. O professor Victor, ele tem experiência em Física de Partículas Elementares e Campos, com ênfase em gravitação, trabalhando principalmente nos temas de teoria de supercórdia, de correspondência antidecide conforme inferior theory, teoria quântica de campos não-computativas e supersimetria. Desde já eu agradeço ao professor Victor por ter aceitado contribuir ao nosso ciclo desse ano. Quando você quiser, pode iniciar. Obrigado. Eu quero agradecer ao Rafael e à equipe dele pelo convite para dar um seminário no INPE. Primeira vez que eu dou um seminário no INPE. Isso é uma honra para mim. e o que eu pretendo fazer é dar uma ideia para vocês do que é a teoria de cortas e de qual é a situação da teoria hoje em dia, falando sobre a correspondência ADS-CFD. Muito bem. Então, lembrando de coisas bem básicas, todo mundo sabe que existem quatro forças da natureza e as três forças que nós temos mais informações são a força eletromagnética, a forte e fraca, que são descritas por teorias quânticas de campo. Bom, quando trabalhar com a teoria de cortas de campo significa essencialmente calcular diagramas de Feynman para tratar a teoria perturbativamente. E quando se usa os diagramas de Feynman, é muito comum encontrar resultados divergentes que são originados por cálculos de lupes quânticos. Em princípio, essas divergências deixam a teoria sem nenhum poder preditivo. Mas o que foi se descobrindo no século passado, nos anos 30, 40, é de que sempre aparece um número finito de tipos de divergências. E tendo um número finito de tipos de divergências, elas podem ser, vamos dizer, escondidas nas constantes de acopramento da teoria. E apesar de parecer bastante não ortodoxo na física, ela funciona muito bem. Todas as teorias de quântica, todas as teorias quânticas de campos que nós temos das três forças fundamentais, eletromagnética, a forte e a fraca, elas possuem essa propriedade. Elas são chamadas de teorias renormalizáveis. Infelizmente, o mesmo não se aplica para a quarta força fundamental, para a força gravitacional. Quando a gente faz um cálculo de lupes, usando a relatividade geral, que é a teoria clássica para a força gravitacional, o que nós encontramos é um número infinito de tipos de divergências ultravioletas. E, como esse número é infinito, a gente não consegue remover todas as divergências e, portanto, a teoria de campos não é a teoria quântica da gravitação. Isso ficou bastante claro nos anos 60 do século passado. E sempre representou um grande empecilho para se derivar propriedades quânticas da gravitação. E a origem dessas divergências, como eu disse, elas aparecem em correções na forma de lupes, se deve ao fato de que as partículas são pontuais. Os objetos fundamentais de uma teoria quântica de campos sempre são tratados como partículas. e, quando se faz integrações em lupes sobre as partículas, aparecem essas divergências que não podem, no caso da força gravitacional, não podem ser removidas. Muito bem. Então, essa era a situação até mais ou menos a década de 80 do século passado, quando se teve a ideia de se mudar o objeto fundamental das teorias quânticas de campos de partículas para objetos estendidos, que estão genericamente conhecidos pelo nome de cordas. Então, se agora a gente tem uma figurinha aqui que mostra o que acontece com a teoria quântica de campos, ou se quantiza uma partícula, o que nós vamos fazer agora, ao invés de considerar o objeto fundamental da teoria quântica uma partícula pontual, nós vamos considerar um objeto estendido, uma corda, nessa figura, você tem uma corda se propagando no espaço-tempo, essa é uma corda aberta, ou eu posso ter uma corda fechada, que também se propaga no espaço-tempo. E nós fazemos contato com as partículas que nós conhecemos do modelo padrão, associando as partículas aos modos de vibração da corda. Então, se a corda vibra de uma certa maneira, ela representa um elétron. Se ela vibra de uma outra maneira, ela está descrevendo um fóton. Ou se uma corda vibra de uma terceira maneira diferente, ela pode estar descrevendo o graviton, que é a partícula fundamental da relatividade geral da gravitação quântica. Então, na década de 80, se descobriu que a teoria de cordas poderia dar origem a uma teoria quântica para a gravitação. quais são os pontos positivos da teoria de cordas? Em primeiro lugar, como elas não são pontuais, elas não têm divergências ultravioletas. Então, aquele problema que a gente encontra em quantizar a gravitação, em quantizar a relatividade geral como uma teoria quântica para a gravitação, deixa de existir desde o início. é possível encontrar uma teoria quântica para a gravitação utilizando a teoria de cordas. Só que ela não é uma teoria tradicional em termos de campos. Toda uma série de novas regras de quantização foram desenvolvidas para poder estudar as propriedades da teoria de cordas e da gravitação quântica. Existem dois pontos que são muito importantes. Primeiro, que a gravitação está necessariamente incluída na teoria. Não existe uma teoria de cordas sem gravitação. E, segundo, é que ela requer uma nova simetria na natureza. É chamado de supersimetria. A supersimetria é uma teoria que transforma um bóson, um férmio, e um férmio em um bóson. Veja que, quando a gente usa a teoria quântica de campos, a supersimetria pode ser utilizada na teoria quântica de campos. Mas ela também não é necessária que ela seja utilizada. No modelo padrão das partículas alimentares, não existe supersimetria. Na teoria de cordas, ela é um elemento fundamental. Não existe uma teoria de cordas sem a presença da supersimetria. Isso leva a uma consequência muito importante, porque ela afirma que no universo devem existir bósons e férmios. Como a teoria quântica de campos para um férmio é consistente por si só, ou uma teoria quântica de campos para um bóson é consistente por si só, eu poderia ter um universo que só tem bósons, ou um universo que só tem férmios. Na teoria de cordas, nós temos que ter um universo que necessariamente contenha bósons e férmios, o que leva também a propostas de teorias unificadas. Tudo tem que estar junto na teoria de cordas. Não é possível abrir mão de bósons ou de férmios. É claro que também existem pontos que não são tão positivos para a teoria de cordas. O primeiro deles é que a teoria tem que ser formulada em dez dimensões. Lembre-se que nós vivemos em quatro dimensões, três dimensões espaciais mais uma dimensão temporal, e a teoria de cordas só é formulada consistentemente em dez dimensões. A gente pode achar que isso é ruim, porque afinal de contas nós não vivemos em dez dimensões, vivemos em quatro, mas, por outro lado, pode ser que nosso universo seja, de fato, tenha, de fato, dez dimensões. Ele tem quatro dimensões, são as dimensões que nós conhecemos, mas ela pode ter seis dimensões adicionais que são muito pequenininhas e que nós, no nosso dia a dia, não temos acesso. Então, o fato de ela ter dez dimensões não impede que ela seja aplicada para a natureza. A natureza pode perfeitamente ter dez dimensões. E outro ponto que não é tão positivo para a teoria de cordas é que existem seis teorias de cordas. A esperança inicial, quando se aplicou a teoria de cordas para a gravitação, é de que ela fornecesse apenas uma teoria unificada. e, infelizmente, encontraram-se seis teorias de cordas em dez dimensões, que, em princípio, são diferentes entre si. Porém, o que se descobriu ao se estudar essas seis teorias é que elas não são, de fato, independentes. Elas estão conectadas pelo fenômeno da dualidade. E, exatamente, essa propriedade de dualidade que levou à descoberta da correspondência de SCFT. Eu vou falar daqui alguns minutos. Então, antes de falar sobre a correspondência de SCFT, eu quero explicar precisamente o que significa dualidade na teoria de cordas. Usualmente, nós estamos acostumados a... nós usamos a palavra dualidade na mecânica quântica, quando a gente se refere ao fato de que um objeto pode ser descrito como uma onda ou como uma partícula na teoria quântica não relativística. O campo eletromagnético, por exemplo, é usualmente considerado uma onda eletromagnética, mas, como a gente sabe, o efeito fotoelétrico é melhor tratar o campo eletromagnético como uma partícula, como um fóton. Então, o fóton, ele... na teoria quântica, ele não é nenhuma onda nem uma partícula. Isso é uma propriedade macroscópica. O fato dele ser uma onda ou uma partícula é uma propriedade macroscópica do fóton, não é uma propriedade intrínseca dele. A mesma coisa acontece com o elétron. Usualmente, o elétron é tratado como uma partícula, mas, se a gente fizer uma experiência de fenda dupla com o elétron, é melhor tratá-lo como ondas. Aí, a gente explica todos os fenômenos que se observam na fenda dupla com o tratamento ondulatório do elétron. Tanto, assim como o fóton, o elétron pode ser considerado uma partícula, uma onda. E isso é a chamada dualidade na mecânica quântica. a gente deve entender essa dualidade da seguinte forma. Quando a gente estuda o fóton ou elétron, nós estamos lidando com o espaço de Hilbert dessa partícula. O fato dessa partícula ser uma onda ou uma elétron significa que ela tem dois limites clássicos. Eu tenho uma teoria quântica, tenho um espaço de Hilbert bem definido, mas quando eu olho o limite clássico desse espaço de Hilbert, eu verifico que às vezes um limite me dá uma onda e às vezes um outro limite vai me dar uma partícula. Portanto, essa dualidade é fundamental quando a gente trata a mecânica quântica do ponto de vista matemático, porque ela permite escolher a descrição que é mais conveniente para o problema em questão. Seria muito difícil, por exemplo, a gente tratar o efeito fotoelétrico usando a descrição de partícula, usando a descrição ondulatória do fóton, assim como seria muito complicado descrever o efeito de fenda dupla para os elétrons, tratando o elétron como uma partícula. Muito bem. Então, essa dualidade na teoria de Campos ela toma uma forma mais complexa e muito mais interessante. Se a gente considera um... eu vou dar um exemplo bastante simples para depois falar sobre teoria de cortes e espero que com isso vocês consigam acompanhar mais facilmente a ideia central que eu estou tentando expor para vocês. Vamos considerar um espaço-tempo de duas dimensões. Na década de 60, século passado, se descobriu que há uma equivalência entre dois modelos em duas dimensões, um modelo de Sainte-Gordon e um modelo de T-Rin massivo. Então, vamos considerar primeiro o modelo de Sainte-Gordon. Ele é descrito por um campo escalar bosônico, que aqui está sendo denominado de Φ, e cuja lagrangiana é o que está aqui entre parênteses. Eu tenho o termo cinético para esse campo escalar bosônico, que aqui eu tenho um termo de massa a mais termos de interação quando eu expandi esse cosseno de βΦ numa série infinita. E β vai ser a constante de acoplamento dessa teoria. Então, a gente pode quantizar essa teoria, encontrar todas as propriedades desse modelo. E, por outro lado, a gente pode considerar um outro modelo que agora envolve um campo fermiônico, que é um modelo de T-Rin massivo. A função que descreve esse modelo é dada por um termo que é a lagrangiana de um campo de Dirac. Gama são as matrizes gama de Dirac, Φ é o campo fermiônico. Eu tenho um termo de massa e eu tenho um termo de interação quártica, que é Φ, Φ ao quadrante. E G é a constante de acoplamento desse modelo. Bom, surpreendentemente, essas duas teorias são completamente equivalentes se as constantes de acoplamento B, T e G satisfizerem essa condição aqui. Então, vocês vejam, eu tenho agora um novo tipo de igualidade, porque como as constantes de acoplamento têm essa relação, isso significa que se B é pequeno, G é grande e vice-versa, nós estamos relacionando os regimes de acoplamento fraco e forte da teoria. Então, isso é um outro tipo de igualidade, uma dualidade quântica também, mas que me leva a descrever o elétron como uma partícula fermiônica se o G for pequeno ou no caso em que se o G for grande o beta vai ser pequeno e, portanto, a descrição mais conveniente, eu posso fazer um tratamento perturbativo dessa teoria e descrever o modelo como um modelo bosônico. Então, essa é uma dualidade que tem e que é caracterizada pelo fato do regime de acoplamento fraco de uma das teorias ser igual, exatamente igual ao regime de acoplamento forte da outra teoria. Bom, como é que a gente pode entender essa equivalência das duas teorias? No caso bidimensional é muito simples porque a gente sabe que a diferença entre bósons e férmions é importante em quatro dimensões porque a gente tem as representações do grupo de Lorentz que permitem a existência de partículas fermiônicas e de partículas bosônicas. em duas dimensões eu só tenho o grupo de flotação da dimensão espacial para a dimensão temporal e vice-versa. Eu não tenho a mesma estrutura que eu tenho em quatro dimensões. Portanto, não há uma diferença fundamental entre um férmion e um bólon. Portanto, é natural que as teorias possam ser equivalentes. Mas ainda a gente pode encontrar uma relação explícita entre as variáveis bosônicas e fermiônicas. Posso escrever o campo psi-fermiônico como o produto ordenado temporal que são esses dois pontos que estão aqui. Eu expando a exponencial e aplico a fórmula do produto ordenado temporal e isso vai me dar um campo fermiônico ou se eu pego a derivada do campo bosônico ela vai ser igual ao produto ordenado dos campos fermiônicos. Então, explicitamente a gente passa de uma descrição para outra usando as fórmulas de bosonização de Mandelson. Novamente, a gente deve entender essa dualidade no sentido de que existem dois limites clássicos para a teoria. O limite em que beta é pequeno a melhor forma de tratar essa teoria é tratá-la como uma teoria bosônica e quando a constante de acoplamento g for pequena a melhor forma de tratar a teoria é como uma teoria fermiônica. Veja que não existe um regime em que a gente pode ter as duas formulações funcionando juntas por causa dessa relação de equivalência das teorias. Então, eu só posso tratar essa teoria no regime de acoplamento fraco para beta eu só posso tratar quantizar essa teoria por regime de acoplamento forte para a gente. A maneira de mostrar que elas são equivalentes é, sem usar técnicas perturbativas, usar o fato de que essas duas teorias são integráveis. isso. A integrabilidade de teoria de campos é uma propriedade matemática muito importante e se a gente consegue determinar as estruturas integráveis de uma delas e comparar com as estruturas integráveis das duas e mostrar que elas são equivalentes isso é uma prova matematicamente falando da equivalência das duas teorias. muito bem existem outras teorias que são outras teorias de campo que são duais em duas dimensões existem várias teorias que são duais em dimensões mas não em quatro dimensões essa dualidade que existe em duas dimensões parece ser impossível de ser encontrada em quatro dimensões só depois da correspondência da SCFT é que se começou a perceber que existem teorias em quatro dimensões que são integráveis mas para isso é necessário a existência de uma simetria chamada supersimetria que eu vou discutir daqui a pouco muito bem então vamos voltar à teoria de cordas então o que se descobriu logo depois que as teorias de cordas em dez dimensões foram formuladas é de que essas teorias são conectadas por várias dualidades mas eu sempre mudo uma dessas teorias em dez dimensões em outras também foi descoberto que a teoria de cordas pode ser formulada em espaço-tempo curvo originalmente quando eu falo dessas seis teorias de cordas essa é a formulação em que o espaço-tempo é plano mas nada impede que existam teorias de cordas em dez dimensões e que vivam em espaços-tempos curvos porém a teoria é muito restritiva não pode ser qualquer espaço-tempo curvo por exemplo só para dar uma ideia para vocês eu vou exemplificar com espaços em duas dimensões num espaço-tempo a gente tem essencialmente três tipos diferentes de espaços em duas dimensões um espaço fechado que é uma esfera em duas dimensões tem um espaço hiperbólico que está representado por essa hipérbole em duas dimensões e ela tem um espaço-tempo plano então quando eu tiver um espaço-tempo desse tipo eu digo que eu tenho uma curvatura positiva mas desse tipo tem curvatura negativa e o espaço-tempo plano não tem curvatura o que acontece com a teoria de cordas é que elas só existem em espaços de anti-de-sitter que tem curvatura negativa mas elas não existem em espaços de de-sitter que tem curvatura positiva a teoria de cordas ela é bastante restritiva ela é bastante exigente eu posso pegar a teoria da relatividade geral e descobrir que ela tem soluções tanto de anti-de-sitter quanto soluções de de-sitter isso são são espaços tempos admissíveis na relatividade geral mas não a teoria de cordas isso é bom isso mostra que a teoria não é genérica ela tem um poder ela tem poder preditivo muito bem então vamos falar agora sobre vamos falar finalmente sobre a correspondência ADS-CFT já que a gente já já tem uma ideia para vocês do que que é do que que é a dualidade que existe nessa teoria a correspondência ADS-CFT ela me diz que duas teorias são totalmente equivalentes uma delas é a teoria de cordas no espaço de anti-de-sitter em cinco dimensões vezes uma esfera em cinco dimensões então isso aqui é um espaço em dez dimensões é um espaço curvo em dez dimensões e a corda existe existe uma formulação de cordas dentro desse espaço o que a correspondência ADS-CFT me diz que essa teoria de cordas é totalmente equivalente a uma teoria de campos com supersimetria no espaço tempo plano em quatro dimensões então teoria de campos supersimétrica é uma teoria de campos que tem necessariamente bósons e férmios em pé de igualdade supersimetria é um fenômeno é uma propriedade de certas teorias de campos que foram descobertas na década de 70 do século passado e que foi aplicado ao modelo padrão das partículas elementares mas até hoje não se encontrou nenhuma evidência nos dados experimentais de que existe supersimetria em quatro dimensões então o que eu quero chamar a atenção aqui agora é que nós vamos ter uma equivalência entre dois objetos que são totalmente distintos eu tenho uma teoria de cordas em dez dimensões num lado da equivalência no outro lado eu tenho uma teoria de campos convencional num espaço de quatro dimensões então isso parece uma coisa de doido porque afinal de contas como é que eu posso ter uma teoria de cordas sendo equivalente a uma teoria de campos e como é que uma pode viver em dez dimensões e a outra tem que viver em quatro dimensões então para tentar convencer vocês de que isso é plausível vamos ver alguns detalhes das duas teorias então a teoria de cordas se propaga num espaço tempo curvo que é o espaço tempo de ADS cinco vezes a esfera em cinco dimensões a esfera tem curvatura positiva que é chamada R e o espaço de ante-de-síter tem a mesma curvatura em módulo já que a curvatura de ante-de-síter é necessariamente negativa além do desse background a corda a corda está vivendo nesse background mas existe um campo de gauge também nesse espaço tempo de dez dimensões que tem um fluxo quantizado eu calculo o fluxo de um campo de gauge pegando uma superfície fechada e vendo qual é o fluxo que atravessa a superfície fechada e esse fluxo necessariamente tem que ser igual a um número inteiro além disso existe nesse espaço nessa teoria de cordas um campo escalar chamado dílato e tem o valor esperado GS então para vocês terem uma ideia eu estou escrevendo a Lagrangiana da teoria de cordas dessa forma não é a Lagrangiana completa não é a ação completa isso daqui 1 sobre 4π alfa linha é a tensão da corda uma alfa linha está relacionada com a tensão da corda eu tenho as coordenadas x, mi da corda e a coordenada y, a as coordenadas x, mi são as coordenadas em ADS5 e as coordenadas y são as coordenadas da esfera e como essas são as coordenadas de ADS5 elas têm que satisfazer essa relação que é a relação equivalente a essa de baixo que representa uma esfera em seis dimensões y ao quadrado mais etc mais y 6 ao quadrado me dá o raio da esfera em seis dimensões o equivalente dessa condição para um espaço de antidefítero é essa é um espaço que tem dois tempos menos x5 menos x2 então essa é a teoria de cordas que existe em ADS5 vezes S5 vamos agora olhar a teoria de campo em quatro dimensões então essa teoria de campo em quatro dimensões é uma teoria de gauge supersimétrica chamada de super young news com quatro supersimetrias que é o número máximo de supersimetrias que a gente pode ter em quatro dimensões novamente lembrando eu estou no espaço de Minkowski em quatro dimensões é um espaço sem nenhuma curvatura muito bem sendo uma teoria de gauge ela supersimétrica ela contém um campo de gauge a possui seis escalares fi e quatro spinores teoria supersimétrica como eu disse antes ela tem férmions e bósons então aqui eu tenho um campo de gauge e seis escalares na parte bosônica e quatro senhores na parte fermiônica e todos eles estão na representação adjunta do grupo de gauge temos que uma teoria de gauge e portanto a ação dessa essa teoria tem a forma convencional eu tenho aqui a constante de acoplamento da teoria de Young-Mills e eu tenho os termos usuais f é o quadrado é o termo usual para um campo de gauge aqui eu tenho o termocinético para os campos escalares com a derivada covariante mostrando que ela se acopla ao campo de gauge aqui eu tenho o termo de Dirac lagrangiana de Dirac para os quatro spinores também com uma derivada covariante porque ela se acopla ao campo de gauge do f e tem uma interação quática interação que a gente sabe tratar muito bem usando todas as ferramentas da teoria quântica de campos usualmente quando se quantiza essa teoria a gente pega a constante de acoplamento de Young-Mills e o rank do grupo de gauge e faz essa combinação é muito mais conveniente estudar a teoria perturbativa usando o parâmetro de Toft ela separa os gráficos planários dos gráficos não planários e portanto a gente quantiza da maneira usual muito bem para que essas duas teorias voltando para essa teoria de Cork e essa teoria de campos convencional sejam equivalentes é necessário que os parâmetros estejam relacionados dessa forma dessa forma lembre-se que o lambda é parâmetro de Toft da teoria de gauge ela tem que ser escrita como a razão entre o raio r a quarta sobre constante alfa linha ao quadrado lembre-se que essa alfa linha está relacionada com a tensão da corda e a constante de acoplamento de Young-Mills ao quadrado é 4π vezes gs onde gs é o valor esperado do dilatão então essa é a relação entre os parâmetros das duas teorias esta equação aqui me disse que quando eu estou no regime de acoplamento fraco de uma a outra necessariamente está no regime de acoplamento forte como a gente como eu eu mencionei no caso do modelo de Turing's portanto há uma dualidade entre o regime de acoplamento fraco e acoplamento forte e isso mostra que existe a descoberta da correspondência de SCFT que mostrou que existe uma dualidade entre uma teoria de câmbios num espaço sem curvatura com uma teoria de cordas num espaço com curvatura uma em 10 dimensões e a outra em 4 dimensões bom é muito difícil a gente acreditar que isso possa ser verdade afinal de contas a gente está falando de objetos totalmente diferentes classicamente eles são totalmente diferentes como é que eles podem ser pode existir alguma forma de equivalência na teoria contra afinal de contas a gente essa teoria vive em 4 ou 10 dimensões ela vive num espaço de antidecílio e no espaço de Minkowski então novamente a gente tem que lembrar de que eu quando a gente fala que as teorias são equivalentes a gente está realmente querendo dizer que elas compartilham um único espaço de Hilbert a teoria quântica é única elas quando eu vou para o limite clássico eu vou encontrar duas teorias diferentes elas são equivalentes elas são equivalentes nesse sentido como é que a gente pode pelo menos ver alguns sinais dessa equivalência mostrar que de fato isso é possível quando a gente olha para o espaço de Hilbert a gente tem essencialmente se a gente tem simetrias globais na teoria a gente sabe que essas simetrias são muito úteis para agrupar estados estados que estão ligados por essas simetrias globais isso significa que a gente tem que pegar os estados e agrupar esses estados nas representações do grupo de simetrias globais então esse é o teste mais básico que se pode fazer para saber se duas teorias clássicas diferentes podem compartilhar do mesmo espaço de Hilbert então só para dar um gostinho para vocês vamos ver quais são as simetrias globais das duas teorias que estão na correspondência de SCFT se a gente pega a teoria de Campos a gente sabe que ela possui simetria conforme em quatro dimensões eu esqueci de mencionar que ela tem simetria conforme essa teoria de Superiank-Mills ela já era conhecida desde a década de 80 do século passado como uma teoria de Campos que foi extremamente bem estudada e essa é uma teoria que a função beta é igual a zero ou seja ela não tem divergências ultravioletas então apesar de ela ser formulada no espaço-tempo de Ninkowski que é regido pelo grupo de Poincaré em quatro dimensões o fato de ela não ter divergências ultravioletas ela não tem nenhum parâmetro massivo significa que o grupo de simetria da teoria não é o grupo de Poincaré mas o grupo conforme e o grupo conforme em quatro dimensões é descrito pelo grupo SO42 muito bem se a gente espera que a correspondência de SCFT seja verdadeira nós devemos ser capazes de encontrar esse mesmo grupo do outro lado da correspondência do lado da teoria de cordas e de fato a teoria de cordas ela é formulada num espaço de antidescita em cinco dimensões do ponto de vista de teoria de grupos as isometrias desse espaço é precisamente o grupo SO42 então a gente vê que a teoria quântica os estados da teoria quântica são agrupados em representações desse grupo só que eles são interpretados diferentemente de acordo com a teoria que a gente está e são interpretadas como transformações conformes na teoria de campos e são interpretadas como isometrias do espaço de antidescita na teoria de cordas uma outra simetria que existe é a isometria da esfera em cinco dimensões da teoria de cordas o grupo de isometrias da esfera em cinco dimensões é o grupo SO6 e nós encontramos o grupo SO6 no outro lado sim nós encontramos esse grupo é a simetria R da teoria de superianguinhos a simetria R é a simetria dos férmios lembram que existem quatro férmios na teoria de superianguinhos então se eu se eu tenho quatro férmios eu posso rodar um férmio no outro e quando a gente roda um férmio no outro eu posso fazer eu posso pegar um grupo cujas entradas são complexas então eu vou usar o grupo SO4 não o grupo SO4 então o grupo SO4 roda os férmios entre si e matematicamente ele é isomórfico ao grupo SO6 é totalmente equivalente ao grupo SO6 então vocês vejam o grupo SO6 aparece em duas formas completamente distintas na teoria de campos ela é o grupo de rotação dos férmios entre si enquanto que na teoria de cordas elas representam as isometrias do espaço S5 a gente pode fazer isso com todas as outras simetrias então eu não vou ocupar o tempo de vocês mas vocês vão acreditar em mim e essa foi a primeira prova de que de fato a gente pode ter dualidades entre teorias que são completamente diferentes teorias que vivem em espaços diferentes isso causou uma revolução quando foi descoberto isso foi descoberto em 1998 e desde essa época esse tipo de raciocínio vem sendo aplicado em diversas situações sempre envolvendo teoria de cordas de um lado e uma outra teoria que não precisa nem ser uma teoria de campos do outro lado é uma coisa extremamente rica e é que porém tem problemas que eu vou mencionar agora daqui a pouco muito bem então como eu disse todas as simetrias globais são idênticas e isso poderia levar a da impressão de que a gente pode provar a correspondência simplesmente olhando para a simetria só que isso não é suficiente para provar que as teorias são totalmente idênticas nós deveríamos ser capazes de construir todas as funções de correlação da teoria de gauge que é a única coisa que se pode construir numa teoria de campos e comparar com os estados da teoria de cordas bom como uma está no regime de acoplamento fraco e outra está no regime de acoplamento forte necessariamente então é impossível comparar esses dois conjuntos de dados sobre os dois espaços a gente pode tentar encontrar alguma região em que é possível comparar esses estados e sempre que isso foi feito levou a resultados positivos a única esperança é de usar a integrabilidade as duas teorias são integráveis isso é uma propriedade extremamente notável a integrabilidade é um fenômeno extremamente raro ele é bastante comum em teorias em duas dimensões mas aqui a gente tem teoria de campos em quatro dimensões e uma outra teoria teoria de cordas em dez dimensões e foi uma surpresa quando se mostrou que essas teorias são integráveis isso é realmente espantoso que essas teorias tenham setores integráveis e o que se tem que fazer agora é construir todos os setores integráveis de cada teoria e comparar para saber se eles são equivalentes isso está quase feito existem alguns setores que são muito difíceis de serem computados e que ainda não foram tratados de forma matematicamente rigorosa não é tão rigoroso você vê que elas são iguais mas o que falta é uma prova matematicamente exata então praticamente não há dúvidas de que essas duas teorias são equivalentes e que outras teorias construídas com base nesse tipo de raciocínio também são equivalentes a gente pode generalizar o que eu acabei de apresentar em diversas dimensões a gente pode por exemplo generalizar isso para 11 dimensões em 11 dimensões não existe cordas as cordas só existem em 10 dimensões em 11 dimensões eu já tenho uma teoria de membranas e se a gente aplica esse tipo de raciocínio que eu acabei de apresentar para vocês para a teoria de membranas em 11 dimensões a gente vai encontrar que do outro lado da correspondência existe uma teoria de campos conforme em 3 dimensões do espaço-tempo não em 4 e essa é uma teoria que é conhecida inclusive pelo pessoal que trabalha em matéria condensada porque ela me leva a existência de teorias conformes em 3 dimensões com o termo de Charles Simons então também foi realmente espetacular mostrar que as duas teorias tem essas simetrias globais a simetria de ADF4 vezes S7 que são as isometrias do espaço de antidesciteria em 11 dimensões uma outra coisa muito importante que começou a ser feita logo depois da descoberta da correspondência é tentar entender as propriedades da QCD usando uma teoria de cordas no espaço de antidesciteria isso pode ser feito quando a gente coloca uma membrana na borda do espaço de antidesciteria o efeito de colocar uma membrana é a de quebrar a simetria conforme da teoria de Geis a cromodinâmica quântica ela não é uma teoria conforme portanto se eu quero descrever essa teoria descrever as propriedades da QCD usando a teoria de cordas eu tenho que de alguma forma quebrar a simetria conforme da teoria de cordas e a maneira é sempre essa você coloca alguma coisa no espaço de antidesciteria que tenha as propriedades necessárias então o que se faz é tentar encontrar o dual da cromodinâmica quântica a gente quer encontrar uma teoria de cordas em que a gente possa provar que existe confinamento que existe quebra de simetria viral que permita determinar massas constantes de decaimento fatores e forma isso logo depois da descoberta da correspondência de SCFT usando esse tipo de argumentação usando esse tipo de construção foi possível calcular exatamente o espectro de globals na QCD você pode calcular esse espectro fazendo cálculos numa calculadora de mão um problema que ficou quase que trilial se a gente tenta calcular globals na QCD como globals para quem não sabe é simplesmente um condensado de globals da teoria ela não envolve quarks da QCD ela só envolve globals que são os campos de gauge então esses globals podem grudar um no outro e eles são essa construção de globals é instável mas durante o tempo que ela é instável a gente pode calcular o espectro mas na QCD isso é impossível de ser feito porque a QCD é uma teoria uma constante de acoplamento não perturbativa a gente não pode usar a teoria de perturbações na QCD então o que se faz para calcular o espectro de globals na QCD é utilizar é colocar a teoria na rede a teoria na rede é uma coisa na QCD é uma coisa bastante complicada você tem que fazer várias hipóteses simplificadoras e o tempo de computação necessária é de meses então logo que esse e esse espectro de globals da QCD já era conhecido antes da correspondência de CFT e quando ele foi calculado na teoria de antidecenta só tinha um parâmetro livre então ajuntando esse parâmetro livre a gente quase que reproduz com uma precisão muito grande o espectro calculado na QCD mostrando que de fato é a correspondência é uma coisa notável muito bem a gente também pode agora tentar estudar outros sistemas que podem ser mapeados em algum problema na correspondência de antidecenta por exemplo eu posso pegar uma teoria de Gage e considerar a teoria a temperatura finita isso é feito para você fazer para obter aproximações na QCD e que podem ser computadas é uma simplificação bastante grande que se faz do ponto de vista da correspondência colocar uma temperatura na teoria de Gage significa colocar um buraco negro no espaço de antidecenta vocês devem lembrar que um espaço de um buraco negro é um objeto que emite radiação portanto faz sentido falar em temperatura na teoria de Gage já que o buraco negro emite radiação no espaço de antidecita então são as coisas análogas que acontecem dos dois lados da correspondência a gente pode calcular a entropia do buraco negro no espaço de antidecita então é dado por essa expressão aqui N vocês lembram é o grupo de Gage da corda antidecita é o N V3 é o volume do buraco negro e T3 é a temperatura do buraco negro muito bem a gente pode calcular essa entropia ela tem essa forma e ela deve ser identificada com a entropia da teoria de super young news com quatro supersimetrias a mesma temperatura essa é a maneira mais conservadora de fazer os cálculos então o que a gente tem que calcular na teoria de super young news a gente tem que calcular a viscosidade da teoria de Gage que é obtida pela fórmula de cubo que usa o tensor energia momento do fluido quando a gente calcula quando coloca a temperatura na teoria a gente trata as situações como se fossem um fluir a uma certa viscosidade a uma certa temperatura muito bem a construção análoga a essa que se faz no espaço de antidescita é calcular a absorção de gravitons de baixa energia pela membrana que foi colocada na que gera o buraco negro e aí se encontra esse valor para para viscosidade e se a gente computa isso é uma coisa notável se a gente computa a razão entre a viscosidade e a entropia do buraco negro a gente obtém um resultado que só depende de H cortado que dá a impressão de que isso é um resultado universal pois bem acontece que na época em que essas contas foram feitas já haviam experiências tentando medir tentando tentando criar um plasma de quarks e gruons num acelerador de íons isso foi feito pelo 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 Rick é que era um acelerador de íons que nos Estados Unidos e colidia íons de de ouro e produzia por um breve instante de tempo uma coisa que era que pode ser considerado como um plasma de quarks e gruons e eles mediram essa razão eles mediram essa razão experimentando principalmente o que eles obtiveram foi um valor extremamente próximo a H cortado sobre 4 pi então vocês veem que a correspondência nessa época realmente teve um sucesso espetacular as pessoas começaram a aplicar essas técnicas em vários problemas que talvez eu acho que eu não vou aplicar eu não vou entrar em detalhes eu acho que vocês já devem estar cansados com tanto material porém mas existem várias aplicações em matéria condensada essencialmente o que se faz é considerar é considerar teorias em quatro dimensões e com buracos negros teorias mais complicadas aquelas que eu falei que eram bastante simples e tratar isso daqui a temperatura finita e depois comparar com por exemplo com teorias de leaf sheets em duas dimensões que tratam sistemas de matéria condensada bidimensionais e aí comparar os resultados isso é uma indústria infelizmente eu não sou um especialista nisso eu não posso dar exemplos concretos e você pode também calcular usando especificamente gravitacionais que eu discuti aqui a gente pode calcular os coeficientes de transporte quando se estudam transições de fase quântica e isso é existem especialistas hoje em dia nessa área que obtêm resultados que podem ser aplicados no estudo de supercondutores superfluidos metais estranhos líquidos que não são fermiônicos e etc bom então eu espero ter dado para vocês um leve sabor do que é a correspondência de SCFT do que ela trouxe para nós para quem quiser ler alguma coisa tem alguns textos que são não são científicos são textos populares tem um para quem quiser aprender mais tem um livro do Brian Brin Universo Elegante primeira parte explica toda a construção da teoria de cordas que eu resumi em alguns segundos aqui ele faz isso para um público leigo eu também tenho um artigo na revista física na escola um artigo bastante extenso onde eu tento explicar algumas das principais propriedades das teorias de cordas e como elas estão relacionadas com a unificação de forças ou para quem tiver mais coragem existe um livro do Barton Svibach A First Course in Strings Theory que é um livro texto do curso de teoria de cordas dado no último ano da gravidade no último ano do curso de física do MIT o Svibach que é professor do MIT e já há muitos anos ele dá esse curso baseado no livro que ele escreveu isso aqui é um curso para quem já está no último ano de física e precisa apenas conhecimento básico de lagrangianas e hamiltonianas para poder entender os aspectos fundamentais da teoria de cordas bom então era isso que essencialmente eu tinha para falar hoje terminou um pouquinho antes ótimo se alguém tiver alguma dúvida por favor muito obrigado Victor pelo excelente seminário e a aula de revisão sobre introdução da teoria de cordas e a correspondência da FCFT deixa eu atualizar aqui ver se o pessoal está comentando enquanto eventualmente o pessoal faz algum comentário ou pergunta no chat eu quero iniciar com uma dúvida que eu sempre tive na verdade com relação a essa correspondência a DF-CFT ela é construída onde lambda é negativo lambda constante cosmológica por construção lambda seria negativo sim mas as observações elas dizem justamente ao contrário é isso não seria um ponto negativo lá naquela sua lista que você mostrou então o que você está fazendo na referência de que a curvatura do universo parece ser positiva não é com relação porque a constante cosmológica o universo se expande aceleradamente a explicação mais trivial seria que a constante cosmológica é positiva e a constante é construída negativa isso não seria um ponto negativo não necessariamente porque hoje em dia a constante cosmológica que é medida ela é muito próxima de zero ela é positiva não há dúvida de que é positiva mas é próxima de zero então enquanto que o exemplo que eu dei o exemplo que eu dei é um exemplo que tenta que tenta dar uma outra explicação para a teoria de gauge que vive em quatro dimensões no espaço tempo plano você vai usar a correspondência a DSCFT você vai usar a correspondência a DSCFT a teoria de gauge em quatro dimensões que ela está relacionada com essa uma teoria num espaço plano e não num espaço curvo então não importa se para descrever essa teoria eu preciso de uma corda em a DS5 vezes S5 porque nós não vivemos nesse espaço a DS5 vezes S5 ok eu não estou tentando descrever o nosso universo usando essa correspondência existem várias outras que tentam fazer isso mas aqui eu estou fazendo uma coisa uma afirmação bastante precisa esta teoria de campos essa teoria de campos que é uma teoria de campos em quatro dimensões no espaço tempo plano ela é totalmente equivalente a essa teoria de cordas em dez dimensões neste espaço aqui ok o que você está propondo é a gente encontrar um modelo cosmológico em quatro dimensões ou desculpa qual é a teoria de cordas qual é a teoria de cordas que descreve esse modelo cosmológico em quatro dimensões isso não dá para ser feito correspondendo ninguém conseguiu fazer isso tá claro conseguir esclarecer essa dúvida opa alô vocês estão me escutando eu não estou me escutando vocês o Rafael teve algum problema Vitor é o Rafael acho que congelou é ok agora esse lambda talvez esse lambda não é a constante cosmológica esse lambda é outro lambda agora estamos ouvindo sim agora sim agora sim o Rafael não o espaço de antidefície estamos ouvindo muito mal sim dois minutos três minutos é esse lambda Rafael que você está se referindo é realmente a constante cosmológica ou é outro lambda é o lambda da cosmológica observacional então eu não sei se você está me escutando Rafael melhorou agora? sim eu vou tirar meu vídeo para diminuir a banda eu estou ouvindo pode falar ok então quando eu digo que o espaço de antidefície tem curvatura negativa isso é válido nessa correspondência que eu acabei de explicar eu não estou tentando usar a correspondência para o nosso universo a correspondência me diz que essa teoria de cordas é equivalente a essa teoria de campos no espaço-tempo plano sem nenhuma curvatura esse lambda é o parâmetro de Wolf oi? esse lambda esse lambda não esse é o parâmetro de Troft é esse aí não é isso daqui não é constante cosmológica isso é que usualmente a gente faz a quando se quantiza o o eletromagnetismo a gente usa como constante de acoplamento a carga elétrica mas nas teorias de gauge não abelianas o Troft encontrou um outro parâmetro de expansão que é muito mais conveniente como está escrito aqui para separar gráficos planares de não planares gráficos planares são mais simples de serem computados então é uma outra maneira de organizar a teoria perturbativa para essa teoria de gauge que está aqui eu teria uma pergunta Vitor quais são os experimentos que estão sendo digamos assim bolados para testar melhor essa correspondência o pessoal de matéria condensada tem utilizado bastante só que eu não consigo acompanhar a literatura dessa área porque se tornou tão especializada e depois eles fazem tantas aproximações que precisaria de um especialista para para dar para a situação atual o que se faz todo o material que eu apresentei aqui é um material que já está bem consolidado e que portanto não há dúvidas por exemplo uma maneira de você provar a correspondência a correspondência da SCFT tem que ser provada do caso a caso não existe uma maneira genérica de você fazer isso porque você tem que encontrar a mesma estrutura dos dois lados você tem que ter as mesmas simetrias globais do lado de cordas e do lado da teoria de campos ou do sistema que você tem interessado em estudar e à medida em que você vai quebrando essa simetria o caso que eu apresentei é o caso mais simétrico que existe na correspondência à DSCFT portanto em princípio ele é o mais simples de ser estudado ok então quando você vai fazer um aplicar a correspondência num sistema de matéria condensada você vai ter que quebrar esse DSC 5xS5 de diversas maneiras e quanto mais você quebra esses grupos mais difícil fica de fazer cálculos mais complicados eles se tornam então isso é o que impede realmente de se obter resultados importantes todo mundo gostaria de por exemplo encontrar qual é o dual do universo quadridimensional com uma consciente cosmológica positiva qual seria o dual desse universo isso é uma coisa que por enquanto não dá para ser feita minha internet ela está muito estável mas eu vou tentar ler as perguntas do pessoal aqui do chat do youtube ok se eu se minha internet caiu eu não consegui conectar novamente eu peço que alguém sei lá tenta se conectar aí o youtube as perguntas mas o alberto alves ele comenta de utilizar temperaturas finitas e buracos negros é apenas pelo fato das teorias discordas possuírem dependência gravitacional ou haveria alguma outra conexão você podia repetir eu não escutei o finalzinho qual é a razão de utilizar temperaturas finitas e buracos negros é apenas pelo fato das teorias discordas possuírem independência gravitacional ou haveria alguma outra razão a razão é sim escutei escutei então a razão se você quer estudar um buraco negro em ADS você tem que encontrar tem que encontrar alguma teoria de gauge que tenha alguma propriedade que possa ser mapeado na temperatura do buraco negro ok então uma maneira de fazer isso é adicionar temperatura na teoria de gauge que é o que eu escrevi aqui o efeito da temperatura na teoria de gauge pode ser pode ser compreendido como sendo originado pela entropia do buraco negro já que os dois objetos tem temperatura eu estou querendo estudar efeitos de temperatura na teoria de gauge e do lado gravitacional eu tenho um buraco negro que necessariamente tem uma temperatura associada é natural fazer essa correlação nem sempre é fácil fazer correlações das propriedades dos dois lados da correspondência acho que isso é importante a gente ressaltar usar temperatura parece que é uma coisa bastante intuitiva mas se você pega outras propriedades em sistemas de matéria condensada às vezes é muito difícil saber qual é a quantidade na teoria de córtex que deve ser que deve ser que vai corresponder àquela quantidade que a gente quer estudar em teoria na matéria condensada isso é uma arte não há uma receita temos um comentário do Danilo Mendonça ele fala professor você poderia repetir novamente a explicação com relação ao espaço ADS5 vezes S5 eu falei muita coisa sobre ADS5 vezes S5 que propriedade que em específico ele não ele não comentou nada ele só ele pediu se você poderia explicar as propriedades desse espaço novamente esse é um espaço que tem propriedades fantásticas os dois tem cinco dimensões esse que tem curvatura positiva esse que tem curvatura negativa e mas o ponto de vista da teoria de cordas ele é tão aceitável quanto qualquer outro outro espaço eu poderia pegar por exemplo eu não posso pegar qualquer espaço isso é uma coisa que tem que ser salientado quer dizer uma corda ela não se propaga em qualquer espaço isso acontece porque quando se quantiza cordas a gente tem que eliminar a gente tem que eliminar certas anomalias que aparecem na teoria quântica da corda então quando a gente remove essas anomalias elas impõem restrições sobre o background no qual a corda está se propagando a corda é um objeto muito exigente uma partícula pontual ela pode se propagar em qualquer espaço você põe na relatividade restrita desculpe se você vai na relatividade geral e pega qualquer solução da relatividade geral você joga uma partícula e ela vai se propagar o mesmo não é verdade para a teoria de cordas você pega uma teoria de cordas e põe no espaço genérico a quantização da teoria te impõe restrições bastante severas então este é o a gente pode mostrar que este é o espaço em 10 dimensões que é maximalmente simétrico então ela escolhe espaços aparentemente muito bem comportados para se propagar ela é muito exigente temos algumas perguntas da Cristina e Dantas ela comenta qual sua opinião com relação a 10 elevado a 500 soluções de vatos da teoria de cordas que se tornaria em princípio a teoria sem força preditiva qual sua opinião sobre isso ela tem razão ela tem razão o problema é que você não tem nenhum critério para separar esses multiversos então isso é um problema realmente é um problema por outro lado o que esse é um problema que já é já é velho já tem 10, 15 anos que se descobriu isso e o que também indica é que talvez a teoria de cordas não seja uma teoria para o universo o que se imaginava no início é de que uma vez que a gente consiga descobrir em que universo nós temos se é um universo que está em expansão com uma com uma com uma etapa de expansão muito pequena que isso seria o suficiente o que parece que a teoria de cordas tem tantas equivalências desse tipo essa história de dualidade ela é tão prevalente e a gente diria que está tudo no mesmo pé de igualdade a teoria de cordas não seria a teoria fundamental mas seria algo como um framework onde a gente pode trabalhar para quantizar algum sistema então ela deixaria esse estado de ser uma teoria como a gente entende uma teoria a cromodinâmica quântica é uma teoria Maxwell é uma teoria talvez a teoria de cordas não seja uma teoria mas seja um arcabouço onde todas elas estão presentes simultaneamente e a gente tem que saber qual é o limite que a gente tem que qual é o limite do background que a corda existe que vai reproduzir o sistema que eu tenho que eu quero estudar então essa é uma ideia que de alguns anos para cá ganhou uma força uma força muito grande então talvez se deva até tirar o nome de teoria de cordas mas chamar isso de alguma outra coisa porque ela deixaria de ser uma teoria entre outras ela seria simplesmente um framework como a mecânica quântica a mecânica quântica é um framework onde você coloca as coisas e quantiza então talvez a teoria de cordas seja uma coisa parecida quando a gente está lidando com o campo gravitacional ela simplesmente ser o arcabouço para a gente fazer cálculos mas não seja a teoria em si a teoria fundamental a Cristina ela fez outro comentário ela pergunta qual é a sua opinião com respeito ao resultado nulo do LHC quanto à supersometria se você é otimista você sempre pode dizer ela vai ser encontrado quando o LHC aumentar a energia essa é a resposta padrão eu ficaria bastante desapontado se não se descobrisse a supersimetria a gente sempre pode jogar a escala da supersimetria mais para cima mas como eu vou tentar mostrar para vocês a correspondência de SCFT ela está sendo usada como uma fechamenta não como uma teoria que eu acabei de discutir agora há pouco então a supersimetria é uma propriedade fundamental que a gente usa na teoria de cordas porque ela é bastante respirativa e a gente obviamente a gente esperaria também encontrar a supersimetria na natureza mas pode ser que a gente que ela só se manifeste até a a a energias altíssimas e a gente nunca tenha possa possa descobrir a supersimetria então é não é uma decepção que ela não tenha sido encontrada né mas seria realmente notável se ela fosse encontrada temos uma pergunta aqui que eu acho que ela é clássica eu acho que você já deve ter respondido isso um milhão de vezes ao longo dos últimos anos enfim mas fizeram e eu vou ter que repassar o Valetim ele comenta se existe alguma evidência indireta observacional sobre cordas e teoria de brandas não não existe nenhuma evidência experimental infelizmente qualquer coisa que você trabalhe em teoria de cordas vai se manifestar na escala de planta né existem evidências indiretas por exemplo de que o espaço tenha dez dimensões né se o espaço-tempo tem dez dimensões isso tem consequências diretas porque em dez dimensões você pode encaixar o grupo de simetria do modelo padrão que é S3 vezes S2 vezes 1 e você aumentar qualquer um desses grupos eles já não vão ficar em dez dimensões você lembra o que eu falei no início né a gente quando vive em dez dimensões a gente imagina que seis dessas dimensões foram compactificadas e dão origem a simetrias internas simetrias internas que nós conhecemos é S3 vezes 2 vezes 1 se o grupo de simetria interna for maior do que isso daí então a teoria de Cora vai estar num sério problema porque ela prevê que o universo deve ter dez dimensões em qualquer situação né talvez a gente chegue em 11 mas aí não seria uma teoria de Cora seria uma teoria de membranas além de 11 não se sabe de nenhuma construção desse tipo que os matemáticos possam fornecer ok então há uma restrição sim eu acho que sem se mostrar que as partículas elementares tem um grupo de simetria fundamental muito maior que S3 vezes S2 vezes S1 a teoria de Cora estaria em sérios problemas alguém aqui da sala quer fazer alguma pergunta ou comentário minha conexão caiu naquela hora eu não sei se alguém já perguntou eu já fiz uma pergunta ah já então tá bem eu não vi eu tô aqui offline ah então deixa eu atualizar aqui ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui no chat no YouTube ah o pessoal tá agradecendo pelo seminário ok obrigado e damos parabéns pelo seminário pelas respostas bom eu acho que podemos encerrar por aqui não tô vendo mais nenhuma pergunta então agradecer novamente o professor Victor por ter aceito esse seminário aqui para o nosso departamento hoje e é isso aí agradecer o pessoal que nos acompanhou hoje também pelo YouTube é isso aí as perguntas foram foram muito boas deram oportunidade de esclarecer vários pontos ok agradeço a vocês também obrigado o seminário ele vai ficar disponível lá no YouTube lá no canal do Pintão Recípio o pessoal pode ver e rever seu seminário em vez ok tá ótimo então é isso aí pessoal tchau obrigado e até mais obrigado pelo seminário nada obrigado a vocês até já cortou lá Júlio não é você Caio e você é organizador deixa eu só recuperar acho que você tem que dar a organização para mim ou você encerra aí mesmo ah então tudo bem vou encerrar por aqui beleza então é isso aí tchau tchau Victor tchau Júlio até mais tchau 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 tchau